Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Arado, boa tarde, boa noite, povoado Camarinhas, Camarinhas acho que é aqui né, é onde o pessoal vende café na lombada aí, coisa e tal, já acessei uma BR-122 atrás dessa carga aí com excesso de largura né, essa carga divisível, a carga considerada divisível né, para carregar essa carga tem que ter um curso divisível né, quero ver para não é passar essa carga agora aí, pousada das rosas, para dentro aí de certo, e a Cacema BR-122, sentido Capitão Enéas, sentido Janaúba, que deu uma limpada melhor no tempo né, eu quero ver passar essa caminhão usada aí, esse caminhão né, essa carga, o vôlei teve que encostamento, o VDC teve que ir para o encostamento, quero só ver o que nós vamos fazer, a carga lá é cedo, a lateral lá né, a pista que vem ao contrário, vamos ver até o né, vamos atrás dela, não tem possibilidade, o rapaz de lá não consegue ver no retrovisor né, vou dar uma tiradinha, sabe o neve, não tem possibilidade dele ver retrovisor com aquela pessoa lá né, então a gente que está atrás, tem que se policiar né, sabe, a gente tem ciência que o rapaz lá do caminhão da carga, está sem retrovisor né, o excesso da largura aí, compromete a visão aí do retrovisor para ele, aí liga o alerta e parou um pouco, eu sei por causa dos galhos aí né, esses, esses, a batedoura aí ó, com bandeirinha, essas bandeirinha quando está a carga aqui, é perigosa né, a gente põe as bandeirinha aí, quando não é tão perigosa nem precisa bandeirinha, acredito que eu né, acredito eu né, quando põe a bandeirinha a carga é mais perigosa, então quando ela é uma carga, que não tem tanto perigo, acho que nem coloca bandeirinha, bom, creio eu né, qualquer coisa vocês corrijem aí no, no comentário aí, tá bom, porque a gente vê de vez em quando, um batedouro sem as bandeirinha também né, só que esse batedouro aí tá meio sossegado, ele não dá o saído de lado, não chama, tem uns que vai sim, dá um sinal pra você ir, se tá murcha aí atrás, tá só seguindo né, imagina a gente ter que ir daqui, até onde, der vontade dele de dar um espaço numa, numa, numa lateral larga pra você passar né, você tem que seguir a carga, e olha, vai vendo pra você ver, dá um manjo, vamos ver se você consegue, olha pra você ver, o pneu tá na faixa, e tá passando um metro pra outra banda né, primeiro, mais ou menos, e será que ele segurou, se é que é pra nós não, tá vindo um lá, tá vindo um lá, vou aproveitar que ele deu uma maneirada, e dá uma olhada, se cabe não é né, será, não cabe, se é que cabe, se é que não cabe, acho que ele deu uma tirada pra ver o retrovisor, faixa não pode também, mais um teste de paciência aí, entre a, 251 sentido de Anaúba, mais um teste de paciência aí né, essa aí, se ele não encostar do lado, em algum lugar mais largo, ele não consegue passar não, o batedouro também murcho, não dá sinal nenhum, né, o batedouro, é a minha carga da meia, tentar pegar o acostamento também lá aqui, minha carga também é alta né, vou dar uma tiradinha só pra me ver, a faixa não, não permite também né, fazenda Caetitu, entra aí, diz a placa, pra esquerda, aqui tem uma retona, mas, dá medo de passar, não tem como passar, se você cai lá no acostamento, pode ir lá pra você tombar, faz sim tombar, né, o que que ele segura, quando ele dá uma segurada repentina, por que será, tá com medo de encontrar os caminhões que tá vindo de encontro aí né, ficou limitada a passar de quem vem de lá né, os caminhõezinhos mais pequenos ainda vai né, o outro tem que, tem que, vou botar um lado no acostamento lá né, e aqui não tem acostamento, e só escuta o barulho do vento, eita, pegar até onde nós vamos passar aí, vamos de boa, de boa, de boa, de boa, tranquilo em carro, vamos sair de lá só pra me ter uma visão, tá cheio de carro lá, cheio de carro, cheio de carro, até os carros tem que ir pra lá, imagina nós, na largura, vocês viram ali, não sei se vocês observaram, acho que tombou algum caminhão ali, cheio de material ali no Mito Mato, na esquerda, e mais uma segurada, de certo tá vindo mais caminhão, mas quando eles dão uma segurada repentina, é isso mesmo, é caminhões grandes que tá vindo, daí eles dão uma segurada, pra não se confrontar, as laterais aí né, bem provável, Governoreiro, de Itajaí, esses batedouros aí, Santa Catarina, Itajaí não, é, Santa Catarina, Itajaí, é né, Santa Catarina, Itajaí, e já tá aqui, Itajaí, mas já tá aqui, hã? uma estradinha zerada, sem praca, será que perdeu a praca? hã? tem que copiar a traseira da Toro né, hã? fia de estrada, show de bola, perdeu a praca na trepidação, isso aqui não? hã? quase era mesmo, he he, é meu povo, peguei um nosso aí, agora não deixei de botar o caminhãozão, vou ter que parar ali no capitão Inéia, esperar adiantar um pouco, né, aproveito que eu almocei e já dou um cochilo, ele adianta, daí eu vou, acho que vou ter que fazer isso, eu não dei conta de passar a peçona, passar a peçona, olha só que, que frase, não dei conta de passar a peçona, hã? é louco, a carreira abaixa passa, mas os caminhão grande fica difícil, muito difícil, não é? vai vendo, vai vendo, E uma estrada lá em cima Tudo reventado também Que louco E carona com o caminhão E agora Peguei um pó demarrado por cá Por causa dessa cargona Com excesso na frente Naquela velocidade É bem surda que nós estamos 30 por hora Se ele não der lado Pra nós passar Naquele posto do Capitão Inés Vamos ter que encostar ali Esperar um pouco Beber o eco Tem um vibradinho aqui em cima Perto da tela auxiliar Não sei Tentei achar onde é Alguma coisa que ringe aqui Coloca a mão em cima Não para Que eu vou tirar a mão agora Vamos ver Começa de novo Vou ter que desmontar Pra ver o que está acontecendo Muitas tripizações Na errada também Não tem o que aguente Até nós Fica um barulho de carroça Barulhando Tanto que balanga Tanto balanga Tanto balanga Não encara Estou deixando um salve e abraço Para todo mundo Do Norte Mineiro Aqui A família evangelista Sebastião evangelista Os irmãos Estão acusados Tudo deles lá Do Guarujá E os parentes Do Janahuba Todo o pessoal do Janahuba Indo com a Espinosa O Ramon Com a esposa Enfim Todo mundo do Norte Mineiro Salve e abraço Do Jotis Fernandes Tá bom Passando um sufoquinho Aqui atrás Dessa pecinha E tão lindinho Então lembrando Vocês Salve aí De AZ Todo mundo aí Tá bom Então Devagarinho E sempre E Testando a paciência Atrás do caminhão Usar um de excesso De largura Beleza KM 237 Desde o começo Da Entremos Saímos na 251 Entremos na 122 Não demos conta De passar o caminhãozão Até agora Com a carga de excesso De largura Se tivesse Custamento Mais amplo A gente abriu um pouquinho Enquanto dava a possibilidade De ultrapassagem Mas é isso aqui Não tem Se você sair fora E Perigo você tombar Aí Fica bonito O pé do pavão Vamos prevalecer A paciência Vamos devagarinho Está ventando Para caramba Parece que não dá Para ver Mas Aí fora Está ventando Bem Bem também Estão por caindo Atrás do bicho Velho Caminete Estrada Achou que a boca Não dava Passar também Faz horinha Ela está aí Na frente Atrás também Na nossa frente Atrás do caminhãozão Da peça É Meu povo Vamos ter que Vamos ver Vamos ver Vamos indinha Atrás Tranquilinho Carminho Já estamos No caimbo 231 Da MGC 122 Estamos quase Aqui no trevo Que vai Tem uma Tem uma Entrada Que sai ali Em Francisco Sá Logo aí Vamos ver Como é Que vai ser O procedimento Da Cargona Vocês vão seguir Vão dar um tempo Ali no posto Eu não levo Dá uma parada Aqui Não estou dando conta De passar as belezas Não Aqui tem uma saída Para Francisco Sá Sai logo aqui Pertinho Do trevo De Capitão Enéas Aqui é a região De Capitão Enéas Vamos ver Se ele não parar Ali para dar um tempo Eu vou Dar um tempo Aqui Até ele adiantar Um pouco Senão fica andando Devagarinho Atrás Vamos ver Como é que vai Ser o leireado Trevo A 200 metros Esse trevo É o que dá Acesso Para Capitão Enéas Uns quatro Caim para dentro Capitão Enéas Aqui mais ou menos No restaurante Lanchonete Curujão Eu acho que ele vai Entrar aí Vai mesmo Capitão Enéas Agora é passo Beleza Só que Desde a Entrada Da BR251 Ela não é uma peça Grande Mas o excesso Da largura Dela Não tem possibilidade De passar O problema É o excesso Na largura Então o trevo De Capitão Enéas Está aqui Se mantém Para a direita E cai Para a esquerda Mais ou menos Uns quatro Cinco km Para a esquerda Então nós tivemos Um testinho De paciência Até aqui Eu pensei Comigo Se ele não Encostar Ali Para não é Passar Eu vou Encostar Ali Vou Dar um tempo E depois Sigo Viagem Mas belezinha Deu certinho Passemos E Acesso Região De Jaiba Já na rua Você tentou Não deu tempo Vocês entenderam? Nem eu Beleza Meu povo Fica com Deus Gravei Só para vocês Verem Que de vez em quando Tem que passar Pelos testes De paciência Sempre De vez em quando A gente pega De vez em sempre Uma carinha Com excessos Laterais Dificulta A ultrapassagem E Vamos que Fica com Deus E até a próxima Tchau Tchau Fui